Primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Leitura da ata. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Correspondência. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. E-mail do senhor Luciano Parrela, proprietário rural no município de Verdelândia, no norte de Minas, recebido por meio do fale com as comissões, em 26 de fevereiro, solicitando que repensem a aprovação do PL 5.188, barra 18, que altera a lei 10.883, de 2 de outubro de 1992, que declara de preservação permanente de interesse comum e imune de corte no Estado de Minas Gerais, o Pequizeiro e da outras providências, e a lei 9.743, de 15 de dezembro de 1988, que declara de interesse comum de preservação permanente e imune de corte, o IP amarelo e da outras providências. Pois os produtores rurais do norte de Minas passam por grandes dificuldades financeiras de subsistência da família, a ponto de terem de vender suas propriedades. Caso seja aprovada essa lei, que libere os produtores apenas do norte a desmatarem legalmente para produzir e gerar emprego e renda, pois além de termos as reservas averbadas e protegidas, ainda possuímos grandes áreas ociosas e improdutivas, que o produtor poderia desmatar e gerar o progresso na região e no Estado. Ou seja, o próprio Estado está dificultando a vida do produtor rural do norte de Minas. Ofício do senhor Cláudio Couto Ferrão, presidente do Tribunal de Contas do Estado, informando que a Agência Reguladora de Serviços de Água e Esgotamento Sanitário do Estado, a Arçai-MG, está sendo objeto de levantamento e pesquisa pela Coordenadoria de Fiscalização de Concessões e Projetos Financiados, razão pela qual as notas taquigráficas da Comissão de Agropecuária, encaminhadas por meio do ofício 1645-2019, serão arquivadas nessa coordenadoria para subsidiar o referido levantamento, publicado no Diário do Legislativo, em 28 de fevereiro de 2019. Ofício do senhor João Estevão Passos, sugerindo seja editada a norma que institua tributação sobre o leite nos termos que menciona, publicada no Diário Legislativo, de 1º de março de 2019. Ordem do dia, segunda fase. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passo a presidência para o vice-presidente, senhor deputado Inácio Franco. Requerimento de número 158-2019, em turno único, autor, deputado Coronel Henrique, que requer que seja encaminhado à Vale S.A., a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, e a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, SEAPA, pedido de providências para a realização de catalogação dos moradores e proprietários de imóveis situados às margens do rio Paralpeba, no município de Curvelo, especialmente da comunidade de Cachoeira do Choro, em razão do risco de utilização da água para consumo humano e animal para a irrigação pela possibilidade de contaminação pelos rejeitos da barragem 1 da mina de Corvo e do Feijão, rompida em 25 de junho de 2019. É em votação... Para encaminhar mesmo. Para encaminhar, coronel Henrique. É uma solicitação vinda de lideranças da cidade de Curvelo, especificamente do vereador Geraldo Veterinário, que me procurou, trazendo a sua preocupação que Curvelo é um município que tem certamente o maior, que é banhado às margens pelo rio Paralpeba, que já se encontra em situação de água imprópria para o consumo e diversas providências devem ser tomadas com relação aos moradores, especialmente aqueles produtores rurais que residem nas suas margens. Então, ele vem solicitar uma atenção toda especial, especificamente da Secretaria de Agricultura e outros órgãos, para que possa cadastrar esses produtores e levar toda a orientação necessária para essas famílias que residem nas margens do rio Paralpeba, lá no município de Curvelo. Em votação, requerimentos, os deputados e deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente, coronel Henrique. Ordem do dia, redação final. Sobre a mesa, o parecer de redação final do projeto de lei número 5.438, barra, 2018. Em discussão, o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer de redação final. Ordem do dia, terceira fase. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que ele solicita, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater sobre a necessidade da adoção de políticas de fomento à produção agrícola, mais especificamente, as de batatas, murango e hortaliças cultivados no município de Munhoz. A presidência recebe o requerimento para posterior apreciação. O requerimento do deputado Betinho Pinto Coelho, em que o deputado requer, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater os possíveis impactos da reforma da Previdência na vida dos produtores rurais e dos trabalhadores do campo. A presidência recebe o requerimento para posterior apreciação. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. É pela ordem, Sr. Presidente. Na reunião anterior, nessa comissão, eu pedi a respeito de um requerimento dessa casa para o Banco do Brasil, para a prorrogação de dívidas de produtores rurais que foram também atingidos pelo rompimento da barragem do Colo de Feijão. Hoje eu recebi no meu gabinete diversos produtores da região, não só de Pará de Minas, mas também de Pompéu, de Papagás, que também foram afetados pelo rompimento da barragem. E me pediram urgência na tramitação desse requerimento para que eles possam, muitos já estão com as suas dívidas já vencendo e sem recurso financeiro para poder cumprir as suas obrigações. Então, pediram que fosse urgente que essa casa mandasse para o Banco do Brasil, para a gerência geral do Banco do Brasil, para que eles pudessem ter uma posição sobre essa reivindicação. Outro assunto, presidente, que também, na próxima reunião, eu vou formalizar também o requerimento a respeito de algum... Já foi matéria até de discussão por essa comissão no passado a respeito de barragens, pequenas barragens que são feitas, que deveriam ser feitas, principalmente aqui na região de Noroeste de Minas. Hoje nós estamos passando por um período que realmente tivemos período de estiagem, de seca prolongada, e essa região aqui do Noroeste que tem muitas pivôs centrais, tem muitos irrigantes que precisamos de guardar a água. Então, são águas de veredas, veredas que não têm nenhuma utilidade, entre aspas, ambientalmente, que deveriam ser utilizadas para reservar água, para fazer com que os irrigantes, os produtores rurais possam utilizar dessa... Até o problema dessas veredas tem declividade que são para poder comportar e armazenar grande quantidade de água sem afetar o lençol freático, seria a mina onde nasce a água, o minadouro. Eu não tenho nenhum produtor rural que quer acabar com a nascente de água, mas seria a maneira de estancar água, de guardar água, para que possa ser utilizado nas irrigações. Isso já foi matéria no passado de discussão, na época, até o governador Anastasia, ele até vetou, quando foi feito o novo Código Forestal de Minas, ele ouve um veto por parte do governador e que eu acho que deveríamos retornar essa discussão para que o novo governador Zema possa rever esse problema que é estritamente importante para o produtor rural, para a economia de Minas Gerais. Eu falo que o carro-chefe de quem segurou a economia desse país foi o produtor rural, foi a classe rural. E nós temos aqui no noroeste de Minas grandes áreas produtivas com terreno, terrenos, com topografia excepcional, terreno, mas tem o problema de água, dos irrigantes. Isso também. A própria secretária de Agricultura, ela, como também um irrigante, ela também sabe desse problema, e também é uma bandeira da própria secretária, para que possamos rever essa matéria e modificar a legislação. Então, a partir da próxima reunião, eu já vou fazer também um requerimento para que a gente possa também estar estudando essa matéria e tentar modificar a legislação para que possamos estar mudando a lei para que os produtores possam estar armazenando água para produzir alimentos para a economia desse país. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Inácio Franco. Informo que o requerimento relativo ao Banco do Brasil é informado por essa comissão, que já foi encaminhado ao plenário e agora existem alguns trâmites para que o requerimento possa prosseguir. E com relação, senhor deputado Inácio Franco, com relação às águas de irrigação, eu realmente já tive a oportunidade de conversar com a senhora Ana, secretária, e ela realmente como produtora rural, ela está muito interessada nessa temática da irrigação, ela sabe da importância da discussão desse tema e tão caro para o nosso produtor rural e relevante os aspectos relativos à armazenagem e ao ciclo da água dentro da propriedade. Então, acho bastante pertinente, estamos prontos para receber a solicitação de V. Exª. antes de encerrar, eu gostaria de comunicar aos membros da comissão, relembrar que foi aprovada aqui uma audiência pública, que acontecerá na próxima quinta-feira, às 10 horas, inclusive com a presença, foi convidada a secretária Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também doutor Tales Almeida Pereira Fernandes, diretor-geral do Instituto Mineiro de Agropecuária, senhor Roberto Simões, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, a FAENG, senhor Wilson Luiz da Silva, presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETAENG, senhor Ronaldo Ernesto , presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, senhor Geraldo Magela da Silva, analista institucional do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, e senhor João Cruz Reis Filho, diretor técnico do SEBRAE. A finalidade da audiência será debater o projeto de lei 367-2019 do governador do Estado, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo no que tange a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Fica o convite, o requerimento é de minha autoria, fica o convite para o comparecimento dos integrantes da comissão, dos demais deputados e deputadas da Casa e de toda a população interessada nessa temática tão importante, como bem disse o nosso deputado Inácio Franco, Minas Gerais, a nossa economia, e não só de Minas, mas do Brasil, ela é sustentada sustentada pelo nosso agronegócio. E é muito importante esse debate para entendermos o que o atual governo de Minas pretende e planeja na nossa agropecuária e na nossa agroindústria nos próximos quatro anos. E nada melhor do que no primeiro momento, na primeira audiência pública dessa comissão, nós possamos tratar desse tema que é de muita relevância, é a estrutura que vai determinar o fluxograma do comando e da distribuição de ordens dentro da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Mais alguma coisa? Srs. deputados? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra a reunião.